E aí pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo de Tática Didática e hoje eu vou falar para vocês quem é o Gustavo Assunção, volante de 21 anos que o Inter está monitorando, já fez proposta e pode chegar em definitivo no Colorado para reforçar a volância da equipe do Inter. Filho do Paulo Assunção, fez carreira aqui no Brasil e na Europa, principalmente lá no Atlético de Madrid, foi bem famoso o Paulo Assunção. Gustavo Assunção, ele estava em Famalicão, foi emprestado por Galatasaray, não foi muito aproveitado lá, teve três, quatro jogos e a maioria saindo do banco e rompeu seu contrato com o Galatasaray e vai à procura de um outro time, porque na Europa não pode jogar em três equipes diferentes na mesma temporada e aí o Inter entra com uma brecha para tentar fazer essa proposta e conseguir tê-lo em definitivo. Ano passado o Inter já teve interesse, quase conseguiu, mas no final ele foi para o Galatasaray e não foi aproveitado. Rompeu o contrato e o Inter pode trazer o definitivo e eu vou mostrar para vocês primeiro as estatísticas dele. A principal característica dele, se não um das principais características dele é a bola longa e aqui ele tem 65% de assertividade na bola longa, o que é muito bom, é muito positivo e é algo que o Medina pede bastante. Um desarme para o jogo, uma interceptação para o jogo, não teve erros que geraram chute ou gol, ele é dribado uma vez para o jogo mais ou menos e ele tem uma boa porcentagem de dribs também, 64%. Ele é um jogador que quando precisa conduzir e ter essa progressão pelo meio da corrida, ele consegue e muitas vezes sofre falta também. E a primeira característica que eu mostro para vocês é a subida de pressão do Gustavo Assunção, que é muito parecida com a do Lisieiro. O Lisieiro melhorou muito ano passado e o Gustavo Assunção vem demonstrando muito isso também, essa subida de pressão para pressionar o adversário que vai receber a bola antes de ele receber a bola. Então aqui o adversário ainda nem fez o passe, está fazendo o movimento, o Gustavo Assunção já está fazendo um deslocamento para pressionar o marcador, o adversário, que vai receber a bola. Aqui, mais uma vez, o adversário nem faz o passe e já está subindo pressão, fazendo deslocamento para frente para conseguir ou gerar algum erro do adversário, ou conseguir se antecipar, interceptar o passe, fazer o desarme. E é o que ele faz, ele chega no jogador e consegue um desarme no marcador, no adversário, e consegue recuperar a bola e a bola fica para o famaricão. Então é um cara que pressiona muito bem. E isso é algo que vai ser bem interessante para o time do Medina. E a outra característica que ele tem, e que até foi comentado em uma entrevista que o Bruno Guimarães deu, acho que foi ontem, a entrevista que ele deu, que ele relatou sobre a quebra de pescoço, para conseguir mapear os espaços, mapear onde é que ele está, quais jogadores estão na sua volta, e isso é uma coisa que o Gustavo Assunção faz bastante, e eu acho muito importante isso. Então, aqui antes de ele receber a bola, antes ele já tinha quebrado o pescoço para trás, para ver se tinha algum adversário nas costas dele, e aí depois ele quer o pescoço já para também ver se tem algum marcador perto dele, no adversário, ou para também ver se tem algum companheiro livre do outro lado, para conseguir fazer essa inversão de jogo. aqui mais uma vez, o lateral direito vai fazer o passo para ele, a bola está chegando nele, ele quer o pescoço para ver se tem algum jogador para ele fazer um passe progressivo, um passe que coloque o time do Guimarães mais para frente, e também ao mesmo tempo, acredito que com uma visão mais periférica, com um canto de olho, ele consegue enxergar que tem um jogador chegando nele, não com tudo assim, mas de cantinho assim, mas ele consegue observar isso, e a gente vê que ele recebe o passe, depois ele devolve e vai para o espaço vazio, que está nas costas desses dois jogadores da equipe adversária, e ele é um cara bem associativo e muito proativo, então ele consegue, com essa quebra de pescoço, uma das consequências de ele conseguir mapear o jogo é achar espaços livres para ele conseguir receber a bola e ter mais tempo de domínio e também para um passe. Outra característica dele são os passes progressivos, e um deles é o passe entre linhas, que ele faz muito. O Famaricão usava bastante jogadores entre linhas, nas costas dos volantes, e o Gustavo Assunção faz bastante esses passes para achar os companheiros nas costas dos volantes adversários. E ele tem o repertório nos passes, além da bola longa e do passe entre linhas, ele tem o passe cavado, então ele consegue achar uma solução para um problema. Aqui tem três jogadores marcando, um na frente dele, outro um pouco mais atrás, nas costas, e dois mais na frente. Então, o lateral direito está completamente marcado, não tem como fazer um passe rasteiro para ele. Então, ele acha uma solução para esse problema, que é o passe cavado, ele faz um tapinho por cima das costas dos jogadores, para a ultrapassagem do lateral direito. Então, é um cara que tem repertório nos passes. E outra coisa que o Bruno Guimarães relatou na entrevista dele é o jogo a poucos toques, um, dois, no máximo três toques, para conseguir dar um dinamismo maior. E como o Gustavo Assunção é um primeiro volante, ele até pode tocar um segundo, mas acredito que a melhor posição para ele seja a de primeiro volante. ele tem que saber jogar com poucos toques. Aqui ele está recebendo uma pressão, se ele dominasse, ele já teria perdido a bola. Então, saber jogar com poucos toques é muito importante. E a quebra de pescoço ao mesmo tempo. Então, ele está recebendo a pressão aqui, o cara já está dando o carrinho e ele faz o toque de primeira para o companheiro aqui na direita. Ele está completamente livre, tem tempo, tem espaço. Então, jogar com poucos toques dá mais tempo para o companheiro, milésimos de segundos, para a aproximação dele. Para não ter mais tempo para pensar e fazer a aproximação do companheiro dele. E aqui, acredito que seja o ponto mais positivo do Gustavo Assunção e a maior característica dele, se não uma das, é a inversão de jogo. E que eu acho que vai ser muito utilizada com o Cacique Medina, que a gente vê nos treinos e a gente também já ouviu relatos de jornalistas que têm contatos próximos no Inter, que o Medina pede muito essa inversão de jogo. E que era algo que ele já fazia no Tagéres e também no Nacional. Começa a jogada de um lado, termina de um outro, do outro lado. Então, a função vai ser muito importante para essas inversões de jogo, versus inversão de corredor. Aqui tem um corredor, um jogo muito denso. Então, tem um, dois, três, quatro, tem cinco jogadores contra quatro, Famalicão. Muito provável que o Aroca, time adversário, recuperasse a bola. E aqui ele inverte todo o jogo, inverte todo o corredor para o ponto ou não contra o lateral. Aqui, contra o Porto, mais uma vez, o centro de jogo todo para o lado esquerdo. Então, muito difícil do Famalicão conseguir progredir por esse lado. E na ponta, na outra ponta, na ponta oposta, o companheiro está livre, o ponto está livre. O Gustavo Assunção faz essa inversão de jogo, que eu acho muito interessante dele também. Ele tem um domínio orientado, então ele domina orientando para o próximo passo que ele vai fazer, para a próxima ação. E ele já domina com a cabeça levantada. Então, ele tem um campo aberto, ele sabe o que ele vai fazer, uma das coisas, pela quebra de pescoço que ele tem. O Gustavo Domínio orientado já adianta a ação dele, dá um tempinho a mais para ele fazer o passe. Mais uma vez aqui, de novo, com bastante jogador adversário perto dele, no centro de jogo. E ele inverte todo o jogo para o lado oposto, para conseguir progredir. Outra característica que ele tem é a compatibilidade. Ele é um cara competitivo e ele se entrega muito no jogo. Aqui foi um escanteio para o Galatasaray. A equipe adversária já estava saindo da área, já estava com a posse. O Galatasaray tinha ganhado a posse na disputa com esse jogador no Galatasaray. E o Gustavo Assunção foi lá para recuperar, dar o carrinho, recupera a bola no campo adversário. E o Galatasaray fica com a posse da bola no campo ofensivo. Então, é um cara que se entrega bastante no campo e sobe muita pressão para o erro adversário acontecer. Para ele desarmar, conseguir recuperar a bola, o adversário tocar para trás, se embananar com a bola e recuperar a bola. Então, é um cara que é muito competitivo, muito proativo, sobe muito bem a pressão nos adversários. E outra capacidade que ele tem é de descer, de baixar entre os zagueiros. Acho que a função de jogar de costas para a marcação é um pouco complicada para ele ainda. Acredito que ele tem que melhorar um pouco. Mas, ele jogando de frente, ele tem uma melhora significativa. Distribui muito bem o jogo, ele dá um dinamismo legal para o meio de campo. E baixando entre os zagueiros, para criar superioridade numérica, ou até uma igualdade numérica, para conseguir sair jogando. Ele faz bastante isso, tem essa visão, essa leitura, o que é bem importante. E aqui é outra característica, que é um pouco parecida com a subida de pressão, mas é o deslocamento que ele tem. Se desloca muito bem, para o lado, para a frente e para trás. O que é uma característica muito importante para os volantes. Está fazendo deslocamento, está subindo pressão no jogador adversário, e consegue fazer a antecipação e recuperar a bola. Então, é um cara que mexe muito a cabeça para saber onde é que está, onde estão os companheiros, qual a aproximação do jogador adversário que está com a bola. Se tem um jogador livre, ele vai querer marcar ele. Então, vai ser um jogador que vai agregar bastante no elenco do Cacique Medina. Pelo que a gente vem vendo nos treinos, que o Inter vem mostrando para a gente com vídeos no Twitter, no YouTube, no Instagram também. Essa pressão, essa perda, essa pressão pós-perda, então o Inter perde a bola e já quer recuperar. A gente vem vendo isso nos vídeos dos treinos que o Inter disponibiliza para a gente. Então, Gustavo Assunção tem essa característica de subir pressão forte, e é um cara intenso em campo, proativo em campo. Então, essa característica se encontra com a do Cacique, que ele pede para os jogadores. E também essa inversão de jogo, esse repertório nos passes, essa qualidade nos passes que o Assunção tem, vai ajudar muito no estilo de jogo do Cacique, que vai ser implementado no time do Inter. Então, Gustavo Assunção, para mim, ele chega para jogar como titular. Apesar, tem 21 anos, ele é muito jovem, mas uma dupla com o Denilson, acho que vai funcionar muito bem. Acredito que o Denilson fazendo essas infiltrações, e ele conseguindo fazer as inversões de jogo, distribuindo de um lado para o outro, chamando o marcador, e terminando a jogada do lado oposto da jogada, é bem interessante. E acho que o Medina vai pedir bastante isso, se ele vier. Já está pedindo para os volantes fazerem isso. Mas vai ser uma característica muito importante para o Assunção, que vai ser implementado no modelo de jogo do Cacique. Beleza? Então, se você curtiu o vídeo, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações no sininho também, seja membro, vai ajudar bastante a gente a crescer. E deixa nos comentários o que você acha dele, o que você espera dele, se você já conhece ele. E a gente tem que ter calma, é 21 anos só, não é um jogador muito jovem, então tem muito a crescer, a evoluir. Beleza? Muito obrigado. Tchau, tchau.